Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cruzado de Direito. Meu nome é Max e o tema de hoje é Globalismo vs Globalização. Bem, primeiro a gente precisa entender que esses dois termos, eles não são a mesma coisa. Na verdade, na maioria do tempo, um impede o outro de acontecer. Na maioria do tempo, eles são antagônicos. E o que seria, então, vamos explicar primeiro o que é globalização, que é um tema mais simples de explicar. A globalização não passa de um processo econômico, não confundir globalização com política, apesar, é um negócio que eu sempre explico, economia, ela causa influência na política, e a política causa influência na economia, mas são assuntos diferentes. Da mesma forma como matemática tem a ver com física, mas você não vai entender física apenas estudando matemática. Bem, vamos lá. Globalização, ele é um processo meramente econômico. Ele é um método de hiperespecialização, visando otimizar a produção. E como é que seria isso na prática? Imagine que você tem uma nação A e uma nação B. E a nação A, ela é a melhor em produzir carros do mundo. Ninguém consegue produzir carros tão bons quanto a nação A. E tem a nação B, que ela é a melhor em produzir chips de computador. Mesma coisa, ninguém consegue produzir melhor do que ela. Se cada uma dessas duas nações quiser produzir tão bem tudo aquilo que todas as outras fazem, não só o chip e o carro, por exemplo, desse exemplo específico, talvez elas não produzirão nem tão bons chips nem tão bons carros. É muito mais sensato deixar aquilo que cada um já é muito bom para fazer na mão dele. Claro, isso depende do contexto também. Pode ser que no caso de guerra, onde você esteja isolado, talvez seja necessário você produzir uma coisa que você não é especializado. Mas entendo o exemplo. Aí, o que é que as nações fazem? Ao invés de cada um se virar para produzir aquilo que o outro também produz, e sacrificando, assim, de certa forma, aquilo que ele já é bom em produzir, que é bom não, que ele é o melhor, cada um produz aquilo que é melhor em excedente. É o suficiente para atender toda a demanda nacional e também a demanda externa. Dessa forma, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, da nação A e da nação B, todas as duas nações terão os melhores chips de computador e os melhores carros, pois essa nação aqui produzirá carro suficiente para ela e para essa outra. E essa daqui produzirá chips de computador suficiente para ela e para a outra. De outra forma, eles não teriam nem os melhores carros, nem os melhores chips. Óbvio que esse exemplo é bem limitado, pois só envolve duas nações. Mas se você parar para observar como funciona a economia do mundo inteiro, você vai ver que a todo momento esse tipo de coisa ocorre e com inúmeras nações e com inúmeros produtos ao mesmo tempo. Isso é o que faz com que a gente consiga produtos tão baratos. Hoje em dia, uma pessoa pobre, uma pessoa como eu, por exemplo, tem uma vida muito melhor do que um nobre da antiguidade. Porque hoje em dia a gente tem acesso a produtos que pessoas da antiguidade já mais teriam. Globalização é aquilo que faz com que você seja um brasileiro numa praça de alimentação em Paris, comendo um McDonald's, que é, sei lá, feito nos Estados Unidos. Eu não sei nem se é feito nos Estados Unidos, mas você entendeu. Isso é globalização. E o que é que isso tem a ver com o globalismo? Praticamente nada. O globalismo, ele é uma ideologia política que pressupõe a criação de um único governo para o planeta inteiro. Aí, só o fato de você entender que é um único governo para o planeta inteiro, você percebe que não é um fator econômico, e sim um fator político. E por que alguém iria querer ter essa ideia de criar, que é um trabalho sem tamanho, você criar um governo para o planeta inteiro. Ter um governo, às vezes, de uma nação grande já é complicado, imagina para todo o planeta, né? Bem, nós conhecemos, no momento, no xadrez geopolítico, eu pelo menos conheço apenas três grandes grupos globalistas, que essa palavra bem podia ser um trava-língua, né? Grandes grupos globalistas. Mas, enfim, eu conheço três, que são a Irmandade Muçulmana, o Bloco Russo-Chinês, e o Socialista Fabiano, ou os Meta-Capitalistas. São a mesma coisa. Para essa explicação desse vídeo aqui sobre o globalismo, eu vou tratar muito mais, eu vou tratar, na verdade, especificamente dos Socialistas Fabianos, eu não vou tratar do Bloco Russo-Chinês, nem da Irmandade Muçulmana. Se você quiser entender a Irmandade Muçulmana por alto, eu não estou tratando dela especificamente, estou tratando da religião muçulmana, do Islã, do Islã como fenômeno geopolítico, naquele meu vídeo, Qual o Problema do Islã, que eu vou deixar linkado aqui, vai aparecer aqui agora. E o Bloco Russo-Chinês, eventualmente eu gravarei um vídeo explicando essa situação, que, curiosamente, é o único bloco dos três que se confunde com a região territorial, porque é outra coisa que você precisa entender. Agentes históricos não são nações, não confundam, um país não é um agente histórico, exceto se ele tiver um governo ditatorial. Por quê? Porque, para poder você ser um agente histórico, você precisa agir de maneira coerente e constante por um período maior do que de uma vida humana. E a única maneira de você fazer isso é se você tiver um governo que o povo não possa votar, porque eleições fazem o governo mudar. Por exemplo, há um ano atrás, Barack Obama estava no governo dos Estados Unidos. Hoje quem está é Donald Trump, é uma mudança de 180 graus, praticamente. E isso impede que a sua ação histórica seja contínua e desfaz o projeto. Portanto, é possível acontecer isso na Rússia e na China? Por quê? Porque a Rússia e a China são governos ditatoriais. Ah, mas tem eleições democráticas na Rússia. Você sabe que todos os presidentes da Rússia, desde a queda da União Soviética, são os mesmos caras que estavam no establishment da KGB. E na China é tão democrático que só existe um partido, o Partido Comunista. E isso pode ocorrer em outras nações também, mas o grupo globalista que a gente conhece são essas duas nações, que se confundem com nações. Bloco russo-chinês. A Irmandade do Muçulmano é uma outra situação. Sim, vamos lá. O projeto de governo global. De onde vem essa ideia? E pra quê? Bem, de acordo com esse livrinho aqui, que é muito importante você saber, esse livro, chama A Conspiração Aberta. Vai ter um monte de gente que vai falar que esse assunto é teoria da conspiração. Você pode até dizer que é conspiração, mas teoria não é, porque ele já está sendo posto na prática há muito tempo e está funcionando até hoje. Esse livro foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que H.G. Wells, Herbert George Wells, o cara que escreveu o livro chamado A Máquina do Tempo, que teve aquele filme também, que foi baseado no livro, está bem diferente, mas, bem, vocês sabem do que é que eu estou falando. Nesse livro, A Conspiração Aberta, ele está falando de uma conspiração que não precisa ser escondida, ele diz isso abertamente para qualquer um, esse livro foi vendido para qualquer pessoa que tivesse interesse na época dele e até hoje em dia, em que ele está dando um argumento, uma elogio, uma ode ao governo global. E qual é o argumento que ele usa aqui? Para que a gente quer fazer isso? Entre 1914 e 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que não foi a guerra com o maior body count, não teve tantas mortes quanto a segunda, porém, foi sem sombra de dúvidas a guerra que mais causou traumas. Por quê? Porque é uma guerra muito suja, é uma guerra próxima, é uma guerra de trincheira, onde você passa semanas dentro de uma trincheira, trocando tiro com a tropa inimiga, dentro dessa trincheira está lá, cadáveres dos seus amigos, gente que está amputada, fezes, enfim. E às vezes você tem que matar os seus inimigos num combate corporal, com baioneta, esse tipo de coisa. Não é mais o que acontece hoje em dia, não é tão comum assim. É claro que guerra é guerra, ninguém está dizendo aqui que não se deveria combater, eu não estou julgando a situação, só estou explicando para vocês. Então, o fim da Primeira Guerra causou um trauma enorme no mundo inteiro, não só em um dos lados, mas em todo o mundo. Inclusive, causou um trauma na cultura de uma maneira geral. E Herbert George Welch não estava afastado disso. Com os horrores da guerra, começou-se a pensar na possibilidade de evitar uma próxima guerra. Até porque, com o término da Primeira Guerra, ficou uma tensão latente ali, que lá na frente a gente vai descobrir que é o que vem gerar a Segunda Guerra Mundial. Algumas pessoas dizem que só existe uma guerra com um intervalo. Porém, isso é irrelevante para o caso. O Herbert George Welch, junto com os Fabianos, que ele fazia parte da Sociedade Fabiana, a London School of Economics, pensou, bem, então, por que acontece a guerra? Por que as nações entram em guerras? Elas entram em guerra porque as outras nações têm projetos diferentes da delas. Então, a gente tem que arrumar uma maneira para que essas nações não entrem em conflito. E como a gente poderia fazer isso? Se só existisse apenas uma nação ou pelo menos uma soberania nacional apenas, não faria sentido brigar com as outras, já que não havia conflito de interesse. Bem, é daí que surge a ideia de governo global. Você dissolve todas as soberanias nacionais e submete todas as nações a um único governo centralizado. E por que a gente chama, por que esses caras, você pode perguntar, pô, beleza, eu entendi o raciocínio deles, mas por que esse cisma, por que esse, vamos dizer assim, esse tesão no socialismo? Porque, como eu já expliquei naquele vídeo, a diferença entre socialismo e comunismo, que eu também vou deixar linkado aqui agora, lá eu explico que o socialismo não é aquela coisa que o pessoal diz assim, é igualdade para todos, nem coisa desse tipo, não pode ser, por causa daquele exemplo que eu dou, se você tem um conflito de duas pessoas, a terceira que chegar para resolver tem que ser mais poderosa que as duas, a terceira sempre será o Estado. Se o socialismo, ele é uma amálgama de três forças, é um super poder, você vai juntar o poder de governo, o poder político, o poder das armas, o militar, e o poder econômico, num único poder só. E, num governo global, percebe-se que é essencial para que esse tipo de coisa aconteça, porque não pode haver votação num governo global. As pessoas não podem sair escolhendo seus líderes, porque, como eu disse, tem que ser coerente, tem que ser uma ação, tem que ser uma ação perene pela história. E isso tem que ser coeso e durar por mais de uma vida, né? Mesmo, nem só para a manutenção desse governo, mas até para a criação dele. É aí onde entra o socialismo. E você pergunta também, de onde é que vem esse nome Fabiano? Por que Fabiano? Para quem não sabe, o socialismo Fabiano, ele tem esse nome por causa da tática do general romano, chamado Quintos Máximos Fábio. É, eu acho que é isso. Que era um general que ele conseguiu enfrentar as tropas cartaginesas, que estavam fazendo resistência à Roma e quase derrubavam o Império Romano. E, para conseguir combatê-los, ele usou a tática da procrastinação. Ele ficava adiando o combate, adiando o combate, fazendo pequenos combates com o mínimo de atrito possível até garantindo as poucas vitórias até que chegou um momento em que ele conseguiu vencer o general cartaginês Aníbal. A tática dos Fabianos é mais ou menos a mesma. Eles não, você não vai ver um Fabiano, por exemplo, na frente de uma tropa de black bloco quebrando vidro de banco, coisa desse tipo. O que um socialista Fabiano faz é basicamente financiar movimentos desse tipo. O que ele faz é, metaforicamente falando, é usar esses movimentos como um ariete. Sabe aquele negócio que a gente usa, que a polícia usa para poder invadir algum local onde tem refém ou alguma coisa? Tem que derrubar uma porta, aquela madeira pesada? Pronto, aquilo é um ariete. O que os Fabianos fazem é financiar esses movimentos que são anti a nossa cultura ocidental para usá-los como um ariete. Para que eles batam, derrubem as porteiras e daí entre o que eles querem, que é a destruição da sociedade ocidental. mas por que eles iriam querer destruir essa sociedade ocidental? Por que eles querem destruir os nossos valores? Bem, eu posso dar as palavras do próprio H.G. Wells aqui no livro dele. Veja só. Aqui. Pronto. Isso é H.G. Wells falando. Abre aspas. Estamos enxergando cada vez mais claramente que certas tradições estabelecidas que compuseram a estrutura dos relacionamentos humanos por séculos não são apenas não tão convenientes, mas positivamente prejudiciais e perigosas. E ainda assim não sabemos como nos livrar dessas tradições, desses hábitos do comportamento social que nos dominam. Menor ainda é nossa capacidade de afirmar e de colocar em prática as novas concepções de conduta e obrigação que devem substituí-las. Fecha aspas. Ou seja, ele deixou claro aqui que alguns dos nossos hábitos, algumas das nossas culturas, a maneira da gente de enxergar o mundo está ultrapassada e vai atrapalhar o projeto de governo global. Portanto, esses hábitos devem ser destruídos e substituídos. Até porque todo mundo, como bem dizia Nietzsche, você só destrói completamente aquilo que você substitui. E também, uma coisa que vocês precisam entender, no tabuleiro geopolítico não existe vácuo de poder, tá? Sempre que você tira alguma coisa, outra vai entrar no lugar. Se você promove a destruição da civilização ocidental, alguma outra coisa entra no lugar desse modelo civilizacional. Ele não vai ficar simplesmente vazio. É uma coisa que os anarcocapitalistas precisam entender, mas, enfim, eu não sei por que eles não entendem isso. Mas vamos lá. e o que mais envolve o projeto de globalismo? Envolve também uma reforma brutal no sistema educacional. Até porque a educação não pode mais ser, como é que eu posso dizer, não pode ser uma educação para a alma, para o espírito, não pode ser aquele modelo de educação da Idade Média que visava engrandecer a consciência do homem, que é, vamos dizer, amoldar a alma do indivíduo. Não pode ser dessa forma. A educação tem que te transformar apenas em uma engrenagem. Tem que te transformar em uma pessoa que esteja apta a fazer algo para contribuir para esse projeto global. Até porque, no próprio livro, eu não marquei essa página, mas no próprio livro ele diz isso. Eu aconselho todo mundo a ler esse livro, porque sem entender o que é globalismo você não vai entender nada do tabuleiro geopolítico mundial. No próprio livro, ele fala que algumas pessoas contribuirão mesmo sem saber. E o nosso modelo educacional, seguido pela ONU, ele é um modelo que não é de educação, é um modelo de controle comportamental. E isso também estava dito aqui nesse livro. Vou até também ler essa parte aqui para vocês. Espera aí, que eu marquei especificamente para isso. Presta atenção nesse detalhe aqui. Abre aspas. Os professores e escolas do velho mundo, o nosso mundo, têm de ser reformados ou substituídos. Entendeu aqui aquele detalhe que eu falei? Você destrói e substitui-tado. Um movimento vigoroso de reforma educacional surge como uma expressão natural e necessária do conspirador aberto. Conspirador aberto é o termo que ele usa para a pessoa que concorda com esse modelo de gestão mundial. Uma revolução na educação é a parte mais imperativa e fundamental da adaptação da vida às suas novas condições. seguindo um pouquinho o texto. Esses diversos compêndios do conhecimento que serão os livros que eles irão substituir no lugar dos livros antigos. Esses diversos compêndios do conhecimento moderno da vida permearão e substituirão os livros didáticos e desaparecerão como uma classe separada de livros e não deve haver nada a ser substituído ou reaprendido sobre ela. Sobre ela, essa antiga vida, essa antiga maneira da gente viver. Antes que possamos falar de política, finanças, negócios ou moral, precisamos nos certificar de que temos presta atenção nisso, os hábitos mentais corretos e os fundamentos certos de fatos percebidos. Não há nada muito que possa ser feito com nossas vidas até que cheguemos a esse ponto. Vê só, o H.G. Wells escreveu esse livro em 1928. A ONU ainda não havia nem sido criada. A ONU foi criada em 1945. Tem gente que diz que a Liga das Nações que foi criada em 1919. A Liga das Nações foi criada. Tem gente que diz que a ONU é uma extensão dela. Não é incoerente dizer isso. Faz sentido. Só que a ONU, da maneira como a gente conhece ou pelo menos o germe disso que a gente tem hoje em dia, porque entraram muito mais em outros países, ela surgiu em 1945. O livro de H.G. Wells foi escrito em 28. Foram 17 anos antes da criação da ONU. E ele já estava falando dessa mudança de hábitos. E ele diz assim, eu vou até ratificar essa parte aqui para vocês, prestar atenção nesse detalhe. Antes que possamos falar de política, finanças, negócios ou moral, precisamos nos certificar de que temos hábitos mentais corretos e fundamentos certos. Ou seja, ele está falando, ele já deixou claro aqui, a primeira, a primeira guerra é cultural. você tem que mudar a cultura da pessoa, depois você fala de finanças, depois você fala de política, depois você fala de blá, blá, blá. Porque essas coisas são consequência. H.G. Wells 28 já entendia isso. Hoje em dia, em 2017, a narcocapitalista está pensando que só vai resolver a política através da economia. Liberal está pensando essas bobagens. É sério, gente, eu não estou falando isso só para xingar os caras, não. É porque é a cultura ser o estúpido. Sempre foi. Não é outro caminho. O outro caminho é uma consequência. E a prova disso, é o que está sendo feito hoje, denunciado nesse outro livrinho aqui, ó. Maquiavel Pedagogo, você precisa ler esse livro do Pascal Bernadam, onde ele fala sobre os métodos de... Sim, deixa eu dizer aqui, é da editora VIDE, ambos são da VIDE, tinha que ser da VIDE. E esse livro, ele fala sobre os métodos que estão sendo usados, que são métodos de controle comportamental. Estão sendo usados para ensinar, ensinar pelo mundo inteiro. que são pautados pela ONU. Ou seja, o projeto de criação de governo global está em pleno curso e a todo vapor. Enquanto isso, tem algumas pessoas achando que a promoção de pautas de liberação das drogas, desarmamento civil, regulação de homicídio de fetos, esse negócio de chikungun e todas essas coisas, isso são tudo pautas da ONU, visando a criação de governo global. Uma pessoa pode vir também e dizer, pô, bicho, mas qual é o problema de se criar um governo global? Tem pelo menos dois. Como eu já disse, num governo global, você jamais poderá ter eleições livres. Ele precisa ser, precisa, não tem alternativa a isso, ele precisa ser ditatorial, pois como eu disse, é um governo que ele tem que ter uma ação perene, ele tem que ter uma ação constante através do tempo e tem que ser maior do que uma vida humana. Portanto, não pode haver eleições para que isso não se destoie, para que isso não se desvirtue do seu projeto inicial. E também um governo global vai podar hábitos de todas as nações, ele vai matar aquilo, a maneira como você enxerga o mundo, pois o próprio H.G. Wells diz que existem alguns hábitos que não são viáveis para a gente, que a gente deve tirar isso. E, ou seja, ele vai homogeneizar o mundo, ele vai transformar tudo numa coisa só. Isso nunca é bom, sem contar a necessidade de um controle populacional que pode vir de diversas formas, como por exemplo através do homicídio de feto, que as pessoas chamam de aborto, eu odeio essa palavra porque aborto pressupõe que você impediu algo de acontecer, mas a única coisa que você impediu foi alguém de permanecer vivo, porque aquele feto já estava vivo, né? Mas enfim, isso é um detalhe, não tem nada a ver com o assunto. O meu ponto é que eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre globalismo e globalização, o vídeo ficou gigantesco, ficou com mais de 20 minutos, eu acho. E, bom, é isso aí pessoal, eu no próximo vídeo venho e explico para vocês aqui, eu acho que no próximo vídeo eu explico sobre o bloco russo-chinês e talvez eu tenha alguma pontinha a acrescentar sobre a Irmandade Muçulmana, beleza? Bom, é isso aí, um forte abraço para todo mundo e até a próxima.